Música Edelice Alvati, sou nascida em São Paulo, capital, no dia 18 de março de 1952. Eu nasci no Bixiga, na 13 de maio, batizada na igreja da Kerupita, que é famosa aqui em São Paulo. Depois, eu fiquei até os 10 anos, meus pais moravam na casa dos meus avós maternos, no Cambuci. E com 10 anos, meus pais conseguiram adquirir uma casinha em Santo André, então nós mudamos para Santo André. Meu pai era comerciário, minha mãe costureira, ela costurava em casa. E, portanto, assim, uma família de renda baixa, baixa renda, bastante sacrifício, bastante trabalho, mas com algumas características, assim, que a gente sempre agradece ao pai e à mãe. Da minha mãe, acho que veio muito a determinação, ela era uma pessoa muito determinada, muito dedicada e muito firme naquilo que ela queria. E o meu pai era alegria, né? Com o meu pai eu aprendi a dançar, com o meu pai eu aprendi a gostar de carnaval e ser corintiana. Então, é um pouco assim, né? Veio a determinação e a constância e a responsabilidade de um e a alegria de viver veio do outro, do meu pai. Eu tinha um irmão, né? Hoje, infelizmente, eu não tenho mais nem pai, nem mãe, nem irmão, né? Já todos foram para o andar de cima, né? Como a gente chama. E, assim, a minha família, eu não posso colocar nada, assim, de formação política ou impriminação política, porque a minha família não fazia esse tipo de acompanhamento ou de participação, né? Posteriormente, tanto meu pai, minha mãe, como meu irmão foram filiados do PT. Quando a gente fundou o PT, os três se filiaram. Mas, assim, na minha formação, não teve nada a ver com atividade familiar. Fundamentalmente, foi quando a gente veio para Santo André. Eu estudei no Américo Brasiliense, que é a maior escola pública da cidade. E, naquela época, era referência educacional. E estávamos ali logo depois do golpe, né? De 64, então, eu peguei um pouco ali a movimentação de 67, 68, 69, dentro do instituto, dentro do colégio, né? Do Américo Brasiliense. Na relação com padres operários, que trabalhavam em favelas, ali em Santo André, que a gente também teve relação. E eu acabei virando área de influência de uma organização clandestina, que até hoje eu não sei identificar, porque eu era uma área de influência muito, assim, né? Mas, quando chegou em 1970, a gente recebeu orientação para sair de Santo André. E aí, por conta dessa orientação de sair de Santo André, porque aí várias pessoas estavam sendo presas, né? Alguns desaparecidos, né? Então, eu fui morar em Curitiba. Mas, espera aí, só para parar um pouquinho nesse ponto. Explica um pouquinho melhor, mais detalhes. Aí, em 1970, você ainda estava no colegial. Você já tinha terminado no colegial? Não, não, não. Você não tinha terminado no colegial? Não, eu estava no segundo ano do clássico. Do clássico? Do clássico. Em 1970, eu estava fazendo em Santo André, no Américo Brasiliense. E aí, nesse caso, você já estava com relação mais estreita com a militância, ao ponto de falar que você saiu. É, porque, na realidade, eu tinha três, digamos, atividades que podiam ser consideradas atividades políticas, né? Dentro do colégio, né? Onde a gente tinha um pouco de articulação de movimento estudantil, tá? Aí, tinha essa coisa de comunidade que eram, a gente ajudava ali a alfabetização de adultos e tal em favelas de Santo André com os padres operários. E a outra coisa é que alguma organização de esquerda, que eu volto a dizer, eu não consegui identificar até hoje, né? Para mim, não... Aí, eram assim, eram pessoas que a gente marcava o ponto, o tal do ponto, que depois de dez minutos tinha que... Se a pessoa não aparecia, você tinha que ir embora. E aí, com essas pessoas, eu passei a ter, assim, um pouco mais de contato com literatura, né? Com um pouco mais de formação política, né? De esquerda, tá? E foi aí que a gente recebeu, né? Uma informação de que algumas das pessoas que haviam mantido contato comigo estavam sendo perseguidas, presas, estavam saindo do país. E que aí, se eu pudesse, eu saísse de Santo André, né? Saísse do cenário. E, realmente, eu fiz isto, né? Na época, eu já trabalhava, eu já tinha trabalho profissional, tinha dinheiro, né? Salário e tal. Então, eu me mudei para Curitiba. E, realmente, eu saí na hora certa, porque eu saí em março de 1970. Em abril, a Operação Bandeirantes fez interrogatório com meu pai e com minha mãe. Que não sabiam de nada, entende? Não tinham a menor ideia que eu tinha esta militância, né? Que eu tinha atividade política partidária. Política partidária, não política, né? Militância. Eles chegaram a sofrer alguma violência? Não, eles não sofreram violência, só foram interrogados, né? E ficaram muito assustados. Eu acho que aí eles, porque eles nunca tinham entendido de porquê que eu mudei, né? E aí eles entenderam porquê que eu mudei. Porque se eu estivesse em casa, eles entenderam que eu teria sido presa, né? Aí você foi para Curitiba. Eu fui para Curitiba. Aí, lá em Curitiba, né? Já de imediato eu consegui emprego, fiquei trabalhando. Aí foi interessante, porque nesta época, foi a época 1970, que as nossas universidades federais, né? Foram profundamente destroçadas. Principalmente os cursos na área de humanas, né? Que era o que eu estava me preparando, porque eu estava fazendo o clássico, né? A minha ideia era fazer um curso na área de ciências sociais, psicologia. Era esta, mais ou menos, a minha ideia, né? E aí a Universidade Federal do Paraná foi dizimada, né? A área de humanas foi totalmente arravada. E aí eu não tive intenção. Falei assim, não, não vou fazer um curso com, entende? Professores de segunda categoria ou que não coloquem as coisas nos seus devidos lugares. E aí eu fui e fiz o Madureza, para poder ter a conclusão, né? Fiz um ano de cursinho e entrei em licenciatura em Física na Universidade Federal do Paraná. Então eu sou licenciada em Física, né? O que muitas pessoas se admiram, né? Como é que vai de um lado para o outro, né? Não desejo fazer uma coisa... É, mas assim, porque eu também gostava, né? Da área de Matemática e Física é uma ciência que também te provoca muita reflexão, né? Muita... Acho que foi bem importante. E, então, nesse meu período em Curitiba, aí foi que eu mantive contato, né? Por conta da faculdade, do curso, eu vim a conhecer o Gilberto Carvalho, que estava no seminário dos Palotinos à época, né? O meu marido, né? Que foi pai dos meus filhos, que também era seminarista. E por conta deste contato... E é engraçado, porque o Gilberto e o casal que acabou fazendo este contato eram todos de Santo André, que tinham estudado no Américo Brasiliense na mesma época que eu. Só que eu estudava de dia, eles estudavam à noite. Então, a gente... Todos em Curitiba. Todos em Curitiba, né? Por outros motivos, por estudo ou outras coisas. Então, foi a partir dali que eu me aproximei bastante da teologia da libertação. Então, em Curitiba foi quando eu atuei muito intensamente nos grupos de círculos bíblicos, associação de moradores, comunidades eclesiais de base, debates e seminários de teologia da libertação. Tanto que quando eu me formei, né? Aí, eu e o meu... Depois, né? Que a gente só casou quando chegou em Joinville, que era o Mescoloto, que também foi militante do PT, foi dirigente do PT, candidato do PT. Eu e o Mescoloto fomos convidados para trabalhar, ajudar a organizar as comunidades eclesiais de base e as pastorais, em especial a pastoral operária, em Santa Catarina. Então, foi daí quando eu... Em 76, eu me formei. Então, aí a gente pôde mudar para Joinville. Um pouco mais sobre Curitiba, eu acho curioso, se você puder falar um pouquinho mais, desse trabalho com a pastoral nos bairros, porque aí a gente está em plena ditadura. É, em plena ditadura. Então, assim, como é que é? Vocês iam nos bairros, as pessoas identificavam, claro, que vocês eram estudantes, a polícia estava circulando, vocês eram... Vocês sentiam que estavam sendo vigiados? Como é que eu vou dizer? É porque a gente tinha dois... Eu, particularmente, tinha dois espaços de atuação vinculado à igreja. Eu, durante a minha faculdade, eu lecionava na rede estadual do Paraná, como contratado temporário, aquele professor descartável. E a escola que eu lecionei durante todo o meu período de faculdade era em Piracuara, na comunidade onde estava o Mosteiro de São Bento. E os beneditinos lá de... Ali da grande Curitiba, eram padres também franceses, que também eram da teologia da libertação. Então, a gente participava... Como eu dava aula na escola que pertencia à comunidade do Mosteiro, então a gente tinha várias atividades religiosas que tinham sempre uma reflexão da realidade, da questão dos valores humanos, da democracia e tal. Então, lá eu tinha o vínculo, eu era aceita e tranquila, participava, porque eles me viam como a professora da escola deles, então a gente tinha um grupo ali com os pequenos proprietários, os agricultores, que ali era uma região bem rural. E, em Curitiba, como o Gilberto e o Mescoloto, e outros casais que atuavam ali, a gente participava na paróquia do Seminário dos Palotinos, que era a paróquia do lado da Universidade Federal, do Centro Tecnológico da Universidade Federal, e que ia em direção à periferia. Então, ali tinha tanto o bairro da sede do seminário, que era mais, digamos, classe média, média-baixa, até pessoal de muito baixa renda, ocupações, o pessoal que... eu poderia dizer que dava para a gente dizer assim, não é favelado no sentido, como se vê aqui em São Paulo, mas eram populações de baixíssima renda. E aí a gente ia nos círculos bíblicos, nas atividades, etc. como pessoas que participavam da atividade da paróquia, do seminário. Entende? Então, nunca era visto como... sempre era visto como amigo, como gente que estava ali para colaborar, para ajudar e tal. Então, e eu sempre digo que este período, tanto o de Curitiba, quanto o de Joinville, para mim foi talvez o meu pós-doutorado em lidar, conhecer e trabalhar com o povo. Entende? Para mim foi assim, riquíssimo. Você ouvir, você saber respeitar, entende? O grau de conhecimento das pessoas, do quanto que as pessoas, de maneira diversa, porque a gente tem uma cultura e um conhecimento que muitas vezes é diverso, é muito diferente, mas é tão importante quanto tem que ser valorizado e respeitado. Então, este período, todo esse trabalho que a gente fez de pastoral, de organização, de comunidades de base, de associações de moradores e tal, para mim foi, graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado em como você tem que trabalhar com a população. Então, para mim foi, talvez assim, o meu aprendizado político mais importante. Mais importante. E serviu muito para uma série de outras atividades que eu tive depois ao longo da minha vida, como dirigente sindical, como parlamentar, como executiva. Então, você é já formada, aí você sai de Curitiba e vai para Joinville. Vou para Joinville. Você chega em Santa Catarina. Isso. Aí o que você começou a fazer? Bom, lá em Joinville, profissionalmente, aí eu já estava formada, era área da educação, mas eu não fui... Pode ir. Posso continuar? Ninguém. Desculpe. Pode continuar. Então, lá profissionalmente, como eu já era da área da educação, mas eu não fui trabalhar em escola no primeiro momento. Eu fui para a Secretaria de Bem-Estar Social da Prefeitura de Joinville. Eles tinham uma casa de atendimento, de acolhimento de criança de rua. E, então, eu trabalhava na equipe que fazia o atendimento, o reforço escolar e tal, de meninos e meninas de rua. Então, também foi uma outra experiência muito rica de exatamente você ter uma atenção e um olhar diferenciado para as pessoas que vivem em situações de extrema vulnerabilidade. E tudo isso tem que aprender, né? É importante. na época, o mescoloto, meu marido, ele... Porque, assim, lá em Curitiba, quando ele saiu do seminário, ele e o Gilberto tiveram uma experiência de ir morar numa favela. Então, eles viveram durante um período, né? Numa das favelas lá de Curitiba. E, chegando em Joinville, o mescoloto também vivenciou uma experiência operária. Ele foi trabalhar na fábrica, né? Então, um pouco, assim, interessante. E nós tivemos aí todo o trabalho com a paróquia Cristo Ressuscitado, que é uma paróquia de... na época, né? Hoje, acho que ela foi dividida já. Mas, na época, era uma paróquia muito grande que pegava bairro de trabalhadores e de periferia, né? De... Chegava até os limites rurais. Tinha algumas comunidades rurais. Então, pegava bem trabalhador, né? Operários de Joinville. Ali, aquela franja entre urbano-rural e comunidade rural. E ali, a gente desenvolveu todo o trabalho, né? Organizamos todos os grupos, né? De pastorais. O primeiro Centro de Defesa de Direitos Humanos do Estado de Santa Catarina foi criado ali. A Pastoral Operária, Pastoral da Saúde, era um trabalho muito interessante também de organização popular a partir da teologia da libertação, né? Que não basta apenas você saber e professar, mas você precisa praticar, né? O Evangelho. Então, foi também bastante rico. E, posteriormente, quando eu fui para a rede estadual de ensino, que aí eu fiz concurso, passei no concurso, aí eu comecei a minha experiência sindical. Entende? Aí tinha associação dos professores, porque na época nós não podíamos ter sindicato, né? Os funcionários públicos não podiam ter... que vivenciaram isso. É, que vivenciaram isso. Isso, isso. Então, nós tínhamos a Associação dos Professores Joinville, que era vinculada à Associação dos Professores Licenciados do Estado de Santa Catarina, antiga LISC, né? Que, por sua vez, era associada à Confederação dos Professores do Brasil. E o Gumercindo deve ter falado aí da antiga CPB. Onde a gente... Então, a partir desta época aí, 78... 8... 70... Acho que um pouquinho mais. Provavelmente, em 72. Não, mas é um pouquinho mais, porque eu fiz... Eu fiz o meu concurso em 82. Foi depois de 80. Tá? Então, é porque a gente faz tanto tempo que precisa tentar lembrar. Então, aí a gente... Aí, eu diminuí um pouco a atividade comunitária, apesar de continuar mantendo, né? Vínculo e atividades, eu não zerei, mas aí passei a ter uma prioridade mais na atividade sindical. Aí dava aula e organizava o trabalho sindical. Na época, nós tínhamos ainda uma briga interna forte, né? Entre tendência... das tendências dentro do movimento dos professores, e, então, a gente se alinhava e tal, porque isso acabou depois desembocando na questão de filiação ou não a CUT, né? Os CUTistas, aí já, né? CUTistas e... e tal, então, um pouco esta situação aí. nesse período que você, que você está trabalhando com as comunidades especiais de base, teologia da libertação, pouco antes de entrar no sindicato, é o momento que o PT está surgindo, né? como vocês tiveram algum tipo de relação lá com o movimento aqui do ABC, da criação do PT, como que vocês estavam vivendo isso? O nosso movimento, a nossa relação com o movimento sindical se dava pela pastoral operária, aí teve os encontros da classe trabalhadora, o Enclate, o encontro das oposições sindicais, foi onde eu conheci o Lula, antes do PT, eu conheci o Lula e vários sindicalistas por conta destas atividades de oposição sindical e de organização da classe trabalhadora, né? E a primeira atividade do PT que eu participei foi em 1979, que foi uma reunião que foi chamada em Curitiba, pelo já falecido Edésio Passos, que ele organizou e aí convidou pessoas, porque Joinville para Curitiba é um já, né? É pertíssimo, né? Só subir a serra. Então nós fomos convidados para esta reunião na casa do Edésio Passos. E aí nós já nos engajamos de pronto na organização do partido. Enquanto pastoral, assim, enquanto militante, é uma igreja, né? Digamos assim, a turma igrejeira, né? Porque assim, veio a turma sindical, a turma igrejeira, né? E tal, assim, nós ficávamos assim um pouco meio dividido, né? Porque era igrejeira e era também sindical, né? Porque a gente tinha ali a pastoral e a oposição e tal. Então, nós fomos nesta condição, mas assim, nós fomos de imediato, nós participamos da fundação do PT, na época, né? O Mescoloto foi para o encontro do colégio Sion, né? Ele é um dos subscritores lá, entende? E, então, a gente atuou desde o início na criação do partido. Na campanha de filiação, tanto que eu fui já de início da direção municipal, do PT de Joinville, o meu marido, o Mescoloto, foi candidato a governador em 82. E essa campanha de filiação, fala um pouco, um pouquinho assim, dos entrevistados, todos, cada um, né? Um de mim, todos, cada um do seu estado, e cada um tem as suas características próprias, como que era isso? Em Joinville, você fazia na região? É, a gente fazia em Santa Catarina, mas nós ajudamos, quer dizer, não eu pessoalmente, né? Mas o Mescoloto ajudou muito na organização de, em outras regiões do estado, né? E, e lá em Joinville, fundamentalmente, era na base que a gente atuava, na base da igreja, né? Na base da igreja. da igreja. Então, foi, foi um trabalho bem intenso e era difícil, né? Não era uma coisa... Muita resistência, porque, muita resistência, porque, obviamente, todo mundo olhava assim, entende? o que é que é isso, né? O que é que vai dar isso? Não, não era assim, não era, não era essa reação de comunista e de vermelho, não. Era de viabilidade, entende? Aquela coisa de não acreditar que a classe trabalhadora, né? Que os trabalhadores tinham capacidade de organizar um partido. Entende? a coisa assim de mais resistência era isso. Mas, como o trabalho da teologia, da libertação, mexia muito com esta história, entende? Da necessidade de ser protagonista, de mexer com a autoestima, entende? De que você é tão importante quanto, entende? Isto nos ajudava muito, entende? E de que é possível, né? Mexia com a... Vários políticos também, o BDD, por exemplo, não acreditava que o BDD conseguiu, né? Sucesso, né? é. E aí, ali em Santa Catarina, nós tivemos o caso, por exemplo, tinha um vereador que era do MDB, que depois virou, né? Candidato presidente do partido, Milton Mendes. Então, teve alguma adesão de... Foi mínima, mas teve de MDBistas, né? Ao partido. Mas, a grande maioria veio desta base igrejeira, porque aí, a gente tinha dois polos fortes, né? Em Santa Catarina. Em Joinville, na época, eram dois padres, O Luiz e o João Fachini. E, em Chapecó, nós tínhamos o Dom José Gomes, né? Que aí fazia todo aquele trabalho, né? Com a área rural, né? Aí, de onde vem várias lideranças, o José Fritz, né? Todo esse pessoal aí é... Tudo cria, né? Da... da pastoral da terra, né? Que lá no Oeste era mais vinculado às questões de terra, de trabalhador rural, de pequeno proprietário, né? Pequeno agricultor, índios, né? Indígena, esse trabalho aí, tá? Então, fundamentalmente, quem deu sustentação e trabalhou a criação do PT majoritariamente foram estes polos vinculados à igreja, né? Em Santa Catarina, fundamentalmente, foi isso. Deve ter esses primeiros anos, o Partido, por exemplo, falou da campanha de 82 já, né? Que aí o Partido tem sempre criado e começa, A sua trajetória e começando pelas campanhas. O que você lembra? Qual foi a sua participação nessas primeiras campanhas do Partido? Bom, na campanha de 82, né? Que aí o meu marido era candidato a presidente, nós tínhamos um candidato a prefeito que era um operário, uma pessoa maravilhosa que, inclusive, ainda está vivo e atuante. Ele foi, inclusive, agora no nosso congresso estadual, né? No encontro estadual do PT lá, que, inclusive, aconteceu em Joinville, o senhor João Schmidt, que é um uma pessoa que veio desta formação da igreja e era bem simbólico, assim, né? Então, aquele esforço de fazer a campanha e tem uma coisa que eu nunca esqueço, né? Porque agora a gente tem tanta tecnologia para poder produzir e ser massacrado também, né? Em termos de campanha. Entende assim, o nosso material de campanha de 1982, eu, a gente fazia da seguinte forma, pegava a chapa de raio-x, né? Chapa grande, né? Aí você, com estilete, você desenhava o nome, o número e o cargo e tal, e com esta chapa a gente pichava os postes ou os muros, entende? Então, era a nossa propaganda. O panfletinho, né? Então, com essa chapa também a gente conseguia pintar camiseta, né? E tal. Então, era esta forma de fazer a campanha. 82 foi uma campanha muito difícil, porque era aquela coisa do voto fechado, né? De cima e embaixo. Então, não tinha muito o que fazer, era fazer. Tivemos uma votação, como aconteceu em todo o país, né? Muito aquém, né? Do que a gente tinha expectativa, né? Mas, foi um treino de, assim, foi um choque, foi um banho de o que é que significa disputar na institucionalidade democrática, né? Mas, absolutamente dominada pela máquina e pelas classes, né? Dominantes. Então, foi um bom aprendizado também, porque não só o aprendizado de como fazer campanha, de como chegar nas pessoas, né? Que é diferente de chegar nas pessoas para a incorporação, né? A agregação, organização de movimento popular ou sindical. a campanha é outra lógica, né? Passa por coisas muito distintas. Então, a campanha de 82 foi esse choque, mas também foi um aprendizado, né? Bastante importante, eu acho que para... E apesar de a gente ter ficado, obviamente, não podia deixar de ficar, né? Frustrado com a votação, mas, animados com, entende, com a capacidade que a gente teve de organizar o partido, de poder participar, entende? Ou seja, se a gente tem capacidade de organizar para participar, a gente tem capacidade de crescer para disputar, né? Então, foi onde... Acho que foi bem importante, bem interessante. A primeira. A primeira a gente nunca esquece, né? E nessa primeira eu não fui candidata, tá? Em 86 eu já fui candidata. E ao mesmo é só na sua candidatura? e nesse mesmo período aí você está no movimento de criação da CUT. Isso, porque aí eu estava também... Como é que foi o debate da criação da CUT? Quem era contra a CUT? Não, é porque na realidade, assim, todo o trabalho que a gente fez de pastoral, operária, oposição sindical, organização das oposições sindicais nos sindicatos pelegos, né? Lá de Joinville, que era ampla, a totalidade, não era ampla maioria, era a totalidade, já nos colocou em contato, como eu disse, com o movimento nacional, né? Então a gente já, quando começou todo o processo de organização da CUT, entende, a gente já estava vinculado, né? Tanto nós ali em Joinville, na região mais, digamos assim, mais operária, né? do Estado, como também a área rural, porque aí a pastoral da terra também já tinha, né? Aquela coisa de organização dos sindicatos trabalhadores rurais e tal, então nós tivemos, não tivemos dificuldade de organizar a CUT no Estado de Santa Catarina. No caso dos professores, sim, aí porque tinha, tinha muita gente do Partidão, entende, do MDB, que aí não queria a CUT, queria, não, outra organização, não queriam que a gente se filiasse. Então, esta coisa da disputa, né? A filiação a CUT foi uma coisa que eu vivenciei na minha atuação sindical dentro do movimento dos professores, né? Isto foi tenso. Os demais, não, entende, o que a gente tinha de, de, Sindicato Trabalhador Rural, uma boa parte já aderiu, né? E as oposições, né? Que a gente, isso, isso, que aí já estavam alinhadas na lógica do, do, do Enclate, né? Do Encontro da Classe Trabalhadora e tal, então já, já era a linha CUTista mesmo, né? Delinha, você estava em 1886, aí como é que foi a sua primeira experiência de campanha? A minha primeira experiência de campanha foi naquela lógica de ajudar, fazer legenda, né? Tá? E pra mim também foi uma experiência interessante, porque é mais, muito mais fácil fazer campanha com os outros, é muito mais fácil. mais, né? Então, pra mim foi uma, uma experiência assim, e eu fiz uma, uma campanha, como eu estava atuando, mas aí já estava priorizado mesmo a questão dos professores, eu fiz uma campanha muito dentro da área educacional, né? Ali onde eu tinha os contatos, a atividade, e na comunidade, né? Na comunidade, eu fui candidata a deputada estadual, eu não lembro direito, mas acho que eu fiz mil setecentos e poucos votos, né? Não foi uma votação assim tão ruim, digamos, né? Para a nossa conjuntura lá, e em 86 nós elegemos a primeira parlamentar do PT do Estado. Então, os meus votos contribuíram para a eleição da Lucie Choenatz, que foi surpresa generalizada. Por quê? Porque a Lucie era uma trabalhadora rural do município de Descanso, né? Que tem o nome de Descanso porque foi um dos locais onde parou a coluna Prestes, tá? E ela atuava no movimento das trabalhadoras rurais, tinha pouca militância no PT, assim, não tinha projeção. Então, quando a Lucie foi a primeira da lista, a gente fez legenda para fazer uma cadeira, então, todos, ninguém conhecia a Lucie, quer dizer, ninguém, o partido não conhecia a Lucie, entende? E a sociedade não conhecia a Lucie. Então, foi uma experiência, a Lucie vocês têm que entrevistar, tá? Ela está, ela permanece no partido? Ela permanece no partido, tá? Inclusive, a Lucie está vivenciando hoje uma experiência interessante, ela voltou para a enxada. Hoje, ela e o companheiro dela trabalham em hortas orgânicas, ali na, em Florianópolis, tá? Então, é uma experiência, assim, de quem, né, foi deputada federal e volta para o Cabo da Enxada, muito interessante, inclusive como questão partidária mesmo, acho. Então, a Lucie foi uma, como é que eu vou dizer, foi um, também um choque para o partido, entende? Quer dizer, nós demos, quer dizer, nós tivemos capacidade de eleger a primeira pessoa do partido, e essa primeira pessoa é alguém absolutamente do campo popular. A base dela foi o rural. Rural, rural. Que era uma base desconhecida. Rural de mulheres. Rural e de mulheres. E aí, nós tivemos que, obviamente, organizar o partido para dar sustentação a ela. Ela sofreu um preconceito, um bullying, uma... É, você imagina, né? Trinta e nove homens, todos branquinhos, né? E... E ela, lá do Oeste, falando caro, não era carro, é caro, né? Porque eles têm uma coisa da linguagem, né? Com o R, lá do Oeste, que é totalmente diferenciado. E aí, assim, ela sofreu muito preconceito e foi, eu considero, assim, uma heroína, entendeu? Porque ela deu conta de representar o partido e de responder às pautas amplas. Porque, eu digo isto por conta da questão seguinte, como ela era única deputada, né? Tudo ia para ela. Então, as demandas, por exemplo, do movimento sindical dos professores, ia para ela. Entende? Do movimento sindical dos bancários, dos operários, ia para ela. Entende? Então, da saúde, ia para ela. Então, ela tinha que dar conta de uma pauta ampla, com, né? ela fez até a quinta série, né? Então, toda a estrutura, né? De assessoria e tal, e ela com uma boa vontade e sempre com muita garra de enfrentar. Então, acho que é uma experiência interessantíssima de como é que alguém vindo do movimento social, de uma invisibilidade total, consegue chegar e chegar, né? Fazer a diferença, fazer uma grande diferença. Então, tanto que na constituinte estadual, ela foi a relatora do capítulo de direitos, dos direitos, né? Mesmo ela sendo única do partido, ela conseguiu ser relatora. Mesmo. Para você ver o quanto que ela conseguiu se sobrepor, né? Tinha coisas do tipo, assim, lamentáveis, né? Os caras, ela ia para o microfone e aí vinha comentários do tipo assim, ah, vai tirar a unha de baixo da, vai tirar a terra ali debaixo da unha, entendeu? essas coisas. Ou vai para o tanque. Então, a vida é dura. Mas foi, assim, algo muito, muito importante. E acho que tem que realçar também que a chegada da Lucy ao 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 parlamento catarinense porque Santa Catarina foi o o estado que elegeu em primeiro lugar no país uma parlamentar negra que é Antonieta de Barros elegeu em 1934. As mulheres ganharam o direito em 1932. Santa Catarina, o estado que é visto como loirinho de olho azul, elege uma parlamentar, a primeira parlamentar negra no Brasil, que é Antonieta de Barros. E aí, depois de 1934, nós vamos ter uma suplente que assume na década de 50. E aí, em 86, a Lucy. Então, sabe? A Lucy é negra? Não, a Lucy é loira. É loira. Ela é Lucy Schwenack, ela é de origem polaca. Acho que é polaca. E então, você veja que a Assembleia Legislativa ficou décadas sem a presença de uma mulher. Então, sabe? Por isso que também é o impactante, né? A primeira do PT, primeira mulher, primeira agricultora, depois de décadas que os bonitinhos lá não tinham que conviver, né? Com uma mulher ali dentro. E aí, você acabou a campanha. Você estava na sala de aula ainda? Estava na sala de aula, sala de aula, movimento sindical. Não, volto para a sala de aula e movimento sindical. Só que aí, a gente teve a 89, né? Tá? Constituinte. E aí, nesta época, a gente já tinha a oposição para tentar ganhar a LISC, Associação dos Professores Licenciados do Estado, e eu fui a candidata vitoriosa. Então, em 88, eu viro presidente da Associação dos Professores Licenciados de Santa Catarina. E em 89, tem a Constituinte no Estado. que aí dá o direito a formar sindicato. A gente adquire o direito na Constituição Federal para os servidores federais e aí a Constituinte do Estado dá o direito a a gente transforma a LISC em Sindicato dos Trabalhadores em Educação, porque aí pega professor, pega merendeira, orientador educacional, todo o pessoal que trabalha na escola passa a ter um único sindicato, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação. E aí, então, eu me candidato à presidência do sindicato dos Trabalhadores e viro, então, eu fui a última presidenta da associação e fui a primeira presidenta do sindicato. e aí, ao ter ganho tanto a LISC e o SINC e a sede era em Florianópolis, então, eu saio de Joinville e venho para Florianópolis. Quando é fundado sindicato. Quando é fundado sindicato. Também, nesse momento, eu queria intercalar agora, a partir de agora, um pouco de questões mais nacionais, porque justamente nesse momento acontece a campanha também de 89, na primeira campanha da Lívia, que o PP apareceu nacionalmente. Sim. Então, claro, já tinha importância nos Estados, mas essa cara nacional, nacional foi ali. Como é que foi em Santa Catarina? Bom, a campanha de 89 em Santa Catarina foi emocionante. Foi assim, indiscutivelmente, acho que eu, talvez, por ser a primeira, né, que a gente entrou para valer mesmo no cenário nacional. Nós tínhamos uma situação, como é que eu vou lhe dizer, aonde, porque o brisolismo, né, muito forte, no caso do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tem, né, tem uma gauchada que tomou conta, né, foram os gaúchos que subiram ali para o Oeste, então, tanto que, quando tem Grêmio Internacional em Santa Catarina, pega fogo, né, então, a gente tem esta presença brisolista muito forte, e, então, a campanha em Santa Catarina, ela ficou muito efervescente, tanto por causa do brisola, quanto pelo Lula, né, então, foi uma campanha aonde, quando deu, né, a coisa do segundo turno, né, por aquela diferença tão pequena, né, pra nós, assim, foi, depois, todo o trabalho, né, da vinda, né, dos brisolistas para a campanha do Lula e tal, foi muito, muito forte, muito, aí, nessa época, eu já estava em Florianópolis, né, e aí estávamos, não, foi depois, eu estava tentando ver a história, porque nós tivemos um período que nós estivemos na prefeitura de Florianópolis como grande, né, mas foi depois, foi depois, e, então, foi uma campanha, assim, o que é que eu me lembro, tem duas coisas que eu me lembro, entende, que pra mim são muito, emblemáticas do sentimento, né, na véspera e no dia da eleição, as pessoas na rua e nos carros com qualquer tipo de pano vermelho, porque não tinha bandeira, não tinha material, não tinha, então, as pessoas amarravam uma blusa vermelha, um lenço vermelho, entendeu, eu brinco que tinha até calcinha vermelha, as pessoas penduravam qualquer coisa vermelha pra se identificar como, entendeu, que ia voltar no Lula, né, e, quando amanheceu, a segunda-feira, amanheceu chovendo, era tão cinza aquela cidade, tão assim, sabe, o, o vibrante do vermelho do sábado e domingo e o cinza da segunda-feira, né, que não deu, então, a campanha de 89 pra mim tem esses dois visuais, entende, esses dois visuais, que, assim, passava muito o sentimento, né, o sentimento da euforia, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, e o cinza do, não deu pra chegar, e aí, depois de 89, nesse início aí, dos anos 90, você tá no sindicato, então, você continua, aí você tá no 99, e tá atuando na presidência do sindicato, na presidência, presidência do sindicato, no, no, no movimento da, na CUT, CUT, mas eu sempre tive participação, eu sempre, alguma coisa eu ocupava de, nunca executiva, né, mas sempre alguma coisa, ou no municipal, ou no estadual, eu tava no diretório, eu cheguei até um período, que agora, eu não lembro qual foi, os anos, mas eu fui do diretório nacional, também, do PT, tá, isso aí você deve ter aí, em algum lugar, eu não lembro, do, 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 93, isso, isso, e aí eu quero contar uma coisa, que eu tô olhando ali, e pra mim também é muito emocionante, porque eu fui do diretório nacional, junto com o Perseu Abrão, né, e aí, as reuniões do diretório nacional, tinham as, né, as conversas, que normalmente aconteciam no almoço, e aí, como eu não era da, 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 da turma, né, entende, e o Perseu também era uma pessoa muito, assim, né, ele fazia as contribuições dele, mas ele também não, não queria estar na linha de frente, né, então, eu almocei inúmeras vezes, entende, eu e o Perseu, então, reunião do diretório nacional, pra mim, sempre foi sinônimo de almoçar e beber a sabedoria do Perseu Abrão, então, assim, tem uma, né, obviamente, toda a discussão política, etc e tal, mas a lembrança, né, aquela que massageia o coração, era, era, era uns almoços com o Perseu Abrão, nos dias de, de reunião do diretório nacional, isso foi uma, uma pessoa, aonde eu, aprendi muito, muito, você já pôde ver que eu me emocionei, né, é, não, pessoas muito queridas, é, desde aqui, vamos falar um pouco da sua, aí do início da sua atividade, para lá, tá, começando pela campanha, né, porque você foi, ele vem em 94, e foi em Releida, sim, 94, não vem em 92, duas vezes estaduais, como é que foi essa de 94, assim, a campanha, bom, a campanha, sim, foi uma campanha, aonde, porque assim, eu vinha do movimento sindical, dos professores, dos servidores estaduais, nós éramos os infernos, nós éramos os infernos, os, entende, os demônios dos governadores, entende, porque a gente conseguia naquela época, porque depois eles aprenderam a lidar, né, mas nós fazíamos a terra tremer, né, com o movimento sindical de professores, entende, a gente fazia mobilização de 15, 220 mil pessoas, trancava a ponte, cercava palácio, fazia acampamento na Assembleia Legislativa, acampamento no gabinete do secretário de educação, então, o movimento sindical de professor e de servidor público, entende, desde que a gente ganhou a autorização para poder transformar em sindicato, até eu me candidatar, foi um período de intensas mobilizações e de vitórias, né, a gente conseguiu vitórias significativas, né, de plano de carreira, né, de poder com as merendeiras, né, legalizar contrato, então, foi muito, como é que eu vou dizer assim, tinha uma repercussão junto à base, né, muito forte do trabalho, né, do sindicato, e foi isto que me levou a, a candidatura vitoriosa, né, vitoriosa, tá, porque foi, e isso ficou assim, configurado, entende, eu fiz voto em todos os municípios do Estado, então, pelo menos um ou dois ou três professor em cada município votou em mim, entende, então, isso me permitiu fazer a votação e me eleger, né, como deputada estadual, e depois da Lucy, não teve outra mulher, fui eu, então, eu sou a terceira mulher, se você considerar a suplente que assumiu, a quarta, mas assim, eleita e que tomou posse, a terceira, da história de Santa Catarina. Qual foi a fase que você fez nessa eleição? Nossos deputados elegeram? Só eu. Foi só você eleita? É, eu era única, filha única, né, na mesma situação da Lucy, mas, não, eu era a única mulher, mas nós tínhamos outros deputados, eleitos, porque eu fui líder da bancada, né, e como líder da bancada, eu sofri discriminação, né. Como foi a sua hora, quando você foi líder da bancada? Você teve a maior votação? Não, eu não tive a maior votação, mas é que era aquela coisa de que, como é que eu vou te dizer, a minha prática sindical já dizia que era melhor eu ficar como líder, entendeu, para fazer o enfrentamento, né. Mas aí você estava dizendo sobre a administração, de tipo. É, porque, como eu liderava quatro homens, aí, os demais entendiam que não, como, entendem que uma bancada que tem homens permite que uma mulher lhe dêem, né. E teve um episódio que este, inclusive assim, foi uma pessoa das quais eu jamais imaginei que viesse assim, um, uma fala machista, que era o Francisco Kister, ele, companheiro do, daquele prefeito lá que fez os, as primeiras experiências de, prefeitura mais, mais popular e tal, né, lá em Lages, então, não era um cara assim, conservador de direita, entende, mas nós estávamos lá num bate-boca no plenário e aí ele, ele virou para a bancada, né, e quando é que vocês vão sair debaixo da saia dessa mulher? E aí eu não tive dúvida, eu pulei no microfone, entende, assim, eu acho que eles preferem ficar embaixo da minha saia do que embaixo da tua cueca, entende, então foi um, um estresse, assim, né, no, no plenário, assim, bem grande. E, bom, no caso da, da, dos meus dois mandatos, o meu primeiro mandato, eu priorizei a questão da educação, porque não tinha como, era como responder, inclusive, né, mas, na época, a gente tinha uma demanda muito grande da agricultura familiar, não tinha ninguém, eu assumi, né, toda a reivindicação dos agricultores, e também, obviamente, não tinha ninguém que representasse os servidores públicos, então também, então o meu mandato acabou ficando com, como é que eu vou dizer, com ilhas, né, de, de, de atuação, tá, e isto, para o segundo mandato, teve uma mudança fundamental, que se eu não tivesse me apercebido e não tivesse tido uma, uma, uma ação na, durante o mandato, de impedir a implantação do pedágio na estrada que levava o centro de Florianópolis até o norte da ilha, as praias do norte da ilha, foi uma, uma, uma primeira experiência de instalação do, né, do sistema de concessão, só que no caso ali de Florianópolis era um pedágio urbano, dividindo a cidade, ou seja, as pessoas não tinham, ou seja, quem morava lá e trabalhava no centro teria que pagar dois pedágios por dia, né, então eu tive uma atuação muito forte de lei para isentar pedágio, depois uma ação popular que impediu a cobrança do pedágio, tanto que a estrutura da praça de pedágio está até hoje, né, tem algumas pessoas que dizem que é o monumento e dele salvá-te lá no, né, então a gente teve uma atuação muito, muito forte lá e foi isto, na realidade, que me garantiu o segundo mandato, porque nesta época de 94 até 98 Santa Catarina foi pioneiro naquela história de vote pela sua região, vote nos candidatos da região, então o empresariado, entende, acabou fazendo o distrital na prática, né, então aquela minha votação estadual que me garantiu o primeiro mandato, se eu tivesse continuado na lógica de educação, servidor público, etc e tal, eu não teria sido reeleita, tanto que os votos decisivos vieram de Florianópolis, fundamentalmente do norte da ilha, entende, o pessoal reconhecendo o trabalho que a gente tinha feito para impedir a instalação do pedágio, né, então aí, por conta disso, aí foi o segundo mandato, onde foram eleitos vários parlamentares, né, outros parlamentares, uma bancada que era bem diversificada, porque nós tínhamos um advogado, que era o Sareta, um economista, que era o Carlito, um da área da saúde, que era o Volney Morastoni, e um da área da agricultura, que era o Furlaneto, que já é falecido, e eu que pegava, né, toda essa área de educação e tal, então nós tínhamos uma bancada muito dinâmica no sentido de cobrir, né, os principais temas que a Assembleia Legislativa ama, e foi um período onde nós produzimos bastante, né, em termos de projetos, de leis, e nós tínhamos uma bancada, porque são 40, né, 5, já faz um estrago, né, você consegue fazer um estrago. É, você faz um estrago. E aí, tá, você foi no ambos, né, 94, não, até 2002. Até 2002. Então, aí, em 2002, eu pedi para você falar de duas coisas, então, interligado, claro, né, que aí você é candidato ao Senado. Ao Senado. E, ao mesmo tempo, tem a campanha vitoriosa, do Lula. A gente falou da de 89, agora tem 2002. Como é que foi esse processo, assim, para você, da sua campanha, a campanha do Lula, como é que foi essa experiência? Bom, é, a campanha do Lula foi uma campanha vitoriosa em Santa Catarina, né, é importante sempre a gente lembrar, porque as pessoas dizem assim, ah, mas o Bolsonaro foi, Santa Catarina foi o estado que mais deu voto percentual ao Bolsonaro, mas em 2002, o estado que deu percentualmente maior número de votos ao Lula foi Santa Catarina. Nós somos o primeiro, né, estado em percentual de voto, no primeiro turno, né, e nós fizemos uma campanha por conta do Lula, por conta das experiências, inclusive, porque, assim, nós administramos em Santa Catarina as principais prefeituras, né, governamos Chapecó, governamos Blumenau, governamos Joinville, governamos, né, Itajaí, governamos Brusque, governamos Gaspar, Indaial, Criciúma, Araranguá, né, lá no oeste, Mundaré, o Rio do Sul, então, assim, das maiores cidades, nós governamos mais de 60% delas, né, e uma boa parte disto era governo nosso na época de 2002, da campanha de 2002. Em 2002, você já tinha... Nós já, nós estávamos em várias prefeituras, não em todas essas que eu citei, mas em várias, com administrações extremamente bem-sucedidas, reconhecidas, entende? O trabalho parlamentar, né, tanto da bancada estadual quanto da bancada federal. Então, nós tínhamos um acúmulo muito positivo, então, não era somente a campanha Lula, entende? Mas tinha toda uma atuação partidária do PT, né, com visibilidade, com resultado extremamente e distribuído, né, no Estado, tá, em várias regiões do Estado, né, Norte, Vale, né, Sul, Oeste, Extremo Oeste. Então, tinha essa, essa conjugação toda de, de, de nacional e estadual a favor, né, positiva. E, então, nós fizemos, inclusive, foi o melhor resultado eleitoral do PT em toda a nossa história, porque nós demos o maior percentual de voto para o Lula no primeiro turno, né, elegemos nove do PT e mais um na coligação um quarto da Assembleia Legislativa e elegemos cinco federais de uma bancada de dezesseis, então, quase um terço e, das duas vagas ao Senado, uma vaga ao Senado, sendo que eu fui a primeira colocada, né, fiquei em primeiro lugar e o Pavão ficou em segundo. E não fomos para o segundo turno por menos de dois por cento, o Fritte não foi ao segundo turno por menos de dois por cento. Então, foi uma uma eleição que teve, obviamente, a a força nacional da campanha do Lula, mas que teve também um enraizamento, uma força estadual que permitiu toda esta ocupação, né? Um terço da federal, um quarto da estadual, 50% do Senado e quase. E a vitória do Luiz Henrique foi no segundo turno, foi graças à vinda do Lula. o último comício que o Lula fez de campanha foi em Florianópolis do segundo turno. Ele já estava eleito, já estava dado e a vinda foi um comício monstro, imenso e foi graças a isso, tanto que o Luiz Henrique sempre conheceu que ele ganhou o governo do Estado graças ao apoio que ele recebeu do Lula. Do Lula e todos nós que estávamos já eleitos. e aí cometemos na minha opinião o maior erro político do PT de Santa Catarina. Porque nós demos a vitória ao Luiz Henrique, o Luiz Henrique nos convida para compor o governo e por um voto o diretório estadual do PT decide ficar no apoio crítico, não integrar o governo. Aí para poder compor maioria o Luiz Henrique traz a direita para para compor o seu governo. Eu acho que ali do meu ponto de vista foi um erro político que depois a gente teve declínio 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 e declínio é porque porque lá em Santa Catarina nós temos uma uma direita muito forte organizada você tem um como em todo o Brasil né você tem um centro que vai pra lá ou vai pra cá né então quando vem pra cá a gente ganha quando vai pra lá fica fora e assim a gente foi convidada pra compor esse campo não vamos aí traz uma parte daqui ao trazer uma parte da direita isso se consolida ou seja entende? aí dá fôlego né fortaleceu nessa aliança né tanto que depois o Luiz Henrique ficou naquela história da tríplice aliança tanto que nós chegamos ao ponto de nas nas eleições tanto de 14 quanto de 18 o PT não fez aliança nem com o PCdoB em Santa Catarina porque não não agregava mais né não agregava mais então foi onde a gente hoje tem um federal temos quatro estaduais diminuímos prefeituras né então uma situação que eu particularmente vinculo a esse erro político entende? de você ter clareza de 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 quando você não vai você abre espaço pra que o outro vá né e isso tem consequência e teve né pra nós lá no Estado teve e bom com relação a minha candidatura ao Senado foi um processo interessante ninguém acreditava obviamente né você acreditava? eu eu fiz uma aposta por conta do seguinte como eu tinha vivenciado a questão de que na primeira eleição pra estadual eu fiz eu me elegi estadualmente e na reeleição se eu não tivesse tido a base de Florianópolis eu não não teria ganho né eu fiz o seguinte raciocínio para eu para eu poder utilizar o estadual não vai ser como deputada federal vai ser como senadora então eu posso recuperar a minha base né educação servidor público e tal né agricultura familiar que eu sempre tive muita relação nos mandatos nos dois mandatos eu posso fazer isso como senadora eu não vou fazer isso como deputada federal e como eu já morava em Florianópolis né a capital é o pior local pra você fazer distrital porque todo mundo que mora e quem não mora vem fazer voto em então eu avaliei que não dava para com o voto da grande Florianópolis eu me elegei federal então eu falei bom perdido por perdido é melhor perder para a senadora do que perder para a federal né então o primeiro raciocínio que eu fiz inclusive com o meu né com o meu grupo de assessoria e tal foi este mas eu tinha uma avaliação de que nós tínhamos potencial porque oito anos antes a Lucie havia sido candidata ao senado e ela não se elegeu por um fiapo quando são duas vagas né aquela história né então ela não se elegeu por um fiapo então na minha avaliação tinha potencial se a gente conseguisse pegar aquela história da primeira mulher senadora entende oito anos atrás a gente quase conseguiu eleger uma mulher senadora agora a gente tem chance então foi foi com isto que a gente falou não eu vou ser candidato ao senado e nem no PT a gente acreditava entende os petistas aí é que não acreditavam mesmo porque havia uma prioridade para a candidatura do Milton né nós tivemos dois candidatos ao PT do PT né para as duas vagas e todo o partido estava crente de que se a gente ganhasse ia ser o Milton né então nós montamos a estratégia e eu fui muito beneficiada com um erro da direita que foi o Jorge Bornhausen que já era senador colocar o filho dele Paulinho Bornhausen como candidato né e o Paulinho Bornhausen era o líder do governo na assembleia e eu era a líder da bancada do PT na assembleia então era um dia assim outro também eu e o Paulinho só faltava ir para os Tapa né então assim a oposição aos Bornhausen quer dizer quem era a cara anti Bornhausen era a minha né então quando ficou definido que era o Paulinho aí abriu um um leque de possibilidade né da candidatura porque aí como é que eu me apresentei eu vou ser a senadora do Lula Lula vai ser presidente eu vou ser a senadora do Lula eu vou fazer a ponte entre o Lula e Santa Catarina vai ser aqui comigo entende então eu sou a senadora do Lula para Santa Catarina eu vou ser a primeira mulher senadora né e a outra coisa que aí porque assim eu tinha 23 segundos na TV era o meu tempo de programa de TV então o meu programa de TV foi uma sala meio escurecida com três cadeiras aí uma voz um pouco cavernosa que dizia o seguinte Santa Catarina tem direito a três cadeiras no Senado você acha justo que uma família sozinha ocupe duas e para todas as outras famílias só sobre uma era fatal porque aí pegava todo esse sentimento anti-Bornhouser né tá então por conta disto só para você ter uma ideia a pesquisa de boca diurna do sábado à noite do do grupo na época RBS né Globo e tal a capa do jornal que foi para as bancas no dia da eleição era primeiro lugar o Paulinho e eu em quinto lugar resultado da eleição eu em primeiro lugar e o Paulinho e o Paulinho e o Paulinho em quarto entende? só fez isso então aí obviamente veio eu entendo que a minha eleição se deve a ter acertado na estratégia aproveitado uma conjuntura e ter somado três coisas fortes o vínculo com o Lula mulher primeira mulher e anti anti-Bornhouser pouca vergonha de uma família ter o pai e o filho lá no Senado foi o Pavão que também não apareceu o Pavão parece que aparecia em quarto lugar tanto eu quanto o Pavão fomos surpresa era líquido porque assim era o Paulinho que todo mundo já dizia que estava eleito aí o ex-governador o Cassildo que normalmente ex-governador sempre tem muita chance aí tinha um nome forte do 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 PP que era lá do Oeste e o o o o Cassildo o Cassildo não o Pavão e aí era o Milton e eu o Milton ficou poderia ter ficado na frente ele ficou em quinto por um nada ele poderia os dois do PT inclusive podiam ter porque uma das coisas que também ajudou e isso é é importante né quando tem chapa de de pra duas vagas ao Senado é você não deixar os teus os votos da tua base garantida migrar pra outro candidato né então quando os votos no PT foram casados quem votou Milton no PT votou Ideli quem votou Ideli votou Milton entende então a gente não perdeu o voto da base do PT pra outras candidaturas né e aí foi beliscar né e como o pro Jorge Bornhausen conseguir fazer o filho candidato ele limou né deu rasteira em vários da 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 turma dele então então eu tive então eu tive muito voto do ódio entende gente que queria dar o troco no Paulinho voto de protesto não é de protesto esse é voto da canela conhece o voto da canela ah degraçado você não me deixou ser então você vai ver se você chega que aliás esse voto do ódio é poderoso viu é bom contabilizar sempre eu queria te proponer um tema agora fugir um pouco da cronologia já quando a gente entrou em 2002 a gente vai entrar em uma série de temas do governo do Lula sua participação do Senado etc mas tem um tema que você já falou várias vezes agora até o momento durante a entrevista e eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da mulher de gênero mesmo mas aí dentro do próprio partido como que você acompanhou dentro do PT como na sua na sua parte da sua trajetória essa questão de ser uma mulher dentro de uma estrutura partidária preconceitos espaços como é que foi isso dentro do PT você quer que eu fale tudo mesmo é melhor que não é melhor que não porque assim o PT reproduz de maneira digamos assim a gente tem espaço tem mais espaço para reclamar mas a ocupação do espaço pelas mulheres no partido é uma guerra é cotovelo entendeu é cotovelo então você não precisa ser boa você precisa ser ótima para eles te acharem mais ou menos sempre e e aquela coisa das cotas né que eu num primeiro momento fui contra porque eu eu achava absurdo entendeu você precisa ter cota para poder né ocupar um espaço que mas aí depois quando eu comecei a a a perceber que a cota obrigava porque assim discutia 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 quem vai ser quem vai ocupar o cargo quem vai ser candidato ai mas nós temos que cumprir a cota aí então bom mas quem é que pode e aí começa a ver e descobre que tem gente né mas no primeiro momento nunca aparece é raro aparecer um nome de mulher no primeiro momento são sempre os homens e os brancos né então a questão da da ocupação de espaço pelas mulheres pelos negros pelos pretos pelos negros pelos jovens é a cota acaba propiciando né que isto seja por uma obrigação venha né e tal e o reconhecimento também é complexo entende é claro que aí também envolve um pouco as questões de correntes né das disputas internas eu sempre fui de corrente minoritária no PT de Santa Catarina eu sempre remei contra a corrente eu até brinco muitas vezes assim entende apesar do PT de Santa Catarina entende a gente conseguiu fazer A, B, C ou chegar né a ocupar A, B, C espaços etc e tal mas é uma brincadeira que tem uma certa razão de ser né e isto eu não digo só em relação a minha pessoa porque digamos assim Santa Catarina tem duas mulheres muito emblemáticas no PT e a gente continua ainda precisando brigar para ser reconhecida e ter espaço a Lucy e eu a Lucy por ter sido a primeira deputada do partido né no estado a primeira a primeira deputada federal agricultora do Brasil entende então ter sido quase senadora né e no meu caso ainda com mais espaços ainda e e é e é e é difícil isso é é permanente é constante é amplo geral e restrito entende a necessidade de você ter que dizer olha levantar o dedinho vocês estão esquecendo vocês não estão reconhecendo entende então é é algo é mas é cultural né é tem jeito é o partido é um pedaço da sociedade sociedade é machista sociedade é racista o partido tem que ser obrigado a deixar de ser então é processo mesmo é obrigado a deixar de ser então aí tem que e como que você avalia hoje a questão das cobras depois eu achei é isso mesmo tem que ter tem que ter né eu fico às vezes um pouco incomodada porque nós acabamos instituindo cotas para vários segmentos importantes mulheres e de juventude né e tal que eu acho que é importante ter né mas tem que também ter um pouco de bom senso em algumas situações porque eu brinco um pouco assim não tudo bem tem que ter cota para as mulheres para a juventude e para a racial tá ok mas isso tudo também tem que ter cota de capacidade diretiva né porque você está colocando quem vai dirigir o PT no município no estado e nacional então tem que ter também este este bom senso porque muitas vezes acontece esse tipo de coisa né para cumprir cota porque aí junta com uma outra coisa que aí talvez seja mais complexo porque além de cumprir a cota tem que cumprir as cadeirinhas das correntes né então quando você cruza cadeirinha de corrente com cota muitas vezes o bom senso vai para o espaço né a capacidade diretiva o bom senso né a a dinâmica partidária né fica prejudicada mas é assim né perfeito não é vamos começar em 2002 agora a história do partido a sua história é uma fase é uma fase relevante a história do partido da sua também imagino o que você destaca como é que foi a sua chegada no Senado enfim então tem muita coisa para falar vou deixar você fazer os recordes você lembra que eu te contei a chegada da Lucy na Assembleia Legislativa a minha chegada no Senado foi parecida porque assim eu eu era a mulher do mescoloto eu era uma liderança em Santa Catarina as pessoas de Santa Catarina me conheciam sabiam entende da minha atuação da minha história da minha né eu era muito brilhenta então em Santa Catarina era não tinha dúvida entende do papel da liderança etc e tal aí quando eu chego no Senado ninguém me conhecia não era os outros não entende ninguém me conhecia Mercadante não me conhecia Suplicy não me conhecia Paim não me conhecia ninguém me conhecia Cristóvão não me conhecia ninguém me conhecia então você chega todo mundo te olha né e não tem muito como você não ir para os cotovelo para ocupar o espaço entende então como eu eu tenho uma uma disposição para trabalho sempre muito grande eu fui assumindo e fui fazendo né e fui ocupando o espaço e para minha surpresa né que pode ter sido pelas minhas qualidades e pela minha atividade como pode ter sido também eu não quero entrar em bola dividida eu fui indicada para ser líder da bancada no segundo ano de mandato o que foi algo assim né muito surpreendente para todo mundo e aí a gente teve já nesta liderança e é uma coisa engraçada né porque você uma recém-chegada desconhecida aí vai liderar uns uns bicho grande né mais ou menos talidade era sim mais era mais tinha algumas mulheres para minha felicidade né tinha a Fátima Cleide tinha a Ana Júlia tinha a Luísa Helena né eu peguei a Luísa Helena eu peguei a Luísa Helena fazendo reunião entendeu fechando votando acordando e saindo porta fora dando entrevista falando tudo ao contrário né então não era muito simples lidar com tudo isso mas de alguma forma eu tive acho que eu sofri um processo de adaptação que foi talvez um dos mais difíceis da minha vida porque eu deixei de ser uma pessoa com informação e elaboração local estadual para rapidamente ter que ser uma pessoa que entendia elaborava em termos nacionais e a outra coisa é o seguinte eu vinha de oito anos de oposição e de uma oposição ferrenha de infernizar a vida de governador entende de abrir processo de impeachment contra o governador Paulo Afonso por causa daquele famoso processo das das letras né e ter que aprender a ser governo né não é fácil é absolutamente mudar da água para o vinho e ter que lidar com pessoas que tinham não só tinham era real né tinham liderança reconhecimento nacional já consolidado dentro do partido né mas que também se achavam porque lá no senado tem esse tem esta coisa né de que cada um é uma instituição então saber lidar com a institucionalidade individual não é uma coisa então eu tive que aprender a pensar nacional a virar governo governista e também a lidar com pessoas que tinham história e reconhecimento não vou dizer maior mas digamos assim mais reconhecido né nacionalmente do que do que eu então não foi uma coisa simples mas de alguma forma eu acho que eu fiz o que era possível fazer e foi reconhecido porque eu fui líder em 2004 2004 2005 eu fiquei de vice-líder do governo depois 2006 2007 2008 eu fui líder da bancada de novo então eu fui quatro anos líder da bancada e depois nove e dez eu fui líder porque aí tomarei minha filha de Sarney Rosiane Sarney que era líder do governo no congresso ela pediu saída porque ela ia ser candidata a governadora e eu virei líder do governo no congresso do Lula então praticamente eu não fui eu não estive em imposto de liderança dentro da bancada só no primeiro ano então eu acredito que de alguma forma a gente deu conta de cumprir com as tarefas de liderança de ser de conseguir coordenar uma bancada tão robusta como era a bancada do PT no Senado na época e de dar conta também de responder ao apoio e foram teve períodos de grande dificuldade que nós tivemos teve um período lá que nós tínhamos três CPIs contra ali no 2005 nós tínhamos três CPIs ao mesmo tempo uma só do Senado duas mistas Câmara e Senado que eu tinha que coordenar atuar garantir que o pessoal estivesse lá entende caçar gente para a gente não perder votações fundamentais fazer as perguntas defender o nosso pessoal todas era do mensalão era do bingo até a do bingo que não entrevistou não investigou nenhuma casa de bingo era tudo interessante você fala isso mas olhando retrospectivamente depois do volta depois do que vai chegar no governo parece que os oito anos do governo Lula foi o céu de brigadeiro céu de brigadeiro porque não estavam lá naquele inferno que era aquele congresso entende e assim durante o governo Lula o crítico era o senado porque nós tivemos presidente do PT na câmara entende a gente tinha uma correlação melhor na câmara no senado era assim entende era enfrentar o antônio carlos magalhães era enfrentar aqueles heráclito fortes e o mão santa lá do piauí que eles estavam destacados para desestabilizar a gente entende infernizar a vida da gente então não não foi nada fácil nada simples e ali tinha que fazer muita articulação com o centro do senado muita articulação com o Sarmey com o Renan entende tinha porque senão era massacre total total aí eu aprendi não só a ser governista como ser articuladora também foi um outro aprendizado aprendizado que não foi também fácil nada fácil e no período das das CPIs eu acho que historicamente acho que merece ser registrado tudo isso os mais como é que eu vou dizer as figuras mais proeminentes da nossa bancada não entraram na bola dividida das CPIs quem segurou as pontas nas três CPIs foram exatamente os que não eram os chamados figurões do partido então era Fátima Cleide lá de Rondônia Cibá Machado do Acre a Ana Júlia que agora também já não está mais no PT foi do PC do Bia mas era a nossa senadora do Pará fundamentalmente era com com eles que eu contava entende? que eu contava para poder garantir presença voto fala pergunta defesa porque vários além do que nós tivemos um presidente de CPI do PT o Delcídio que aí eu tinha que cuidar dele também entendeu? de como é que ele articulava contra a gente entende? não era complexo não foi nada fácil nada quando o pessoal vinha com aquela conversa mole de que no Senado é melhor do que o paraíso que não precisa nem morrer eu dizia assim olha aqui não tem nada de paraíso entende? isso aqui é um inferno cotidiano porque era tudo muito 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 difícil e em termos de construção de tudo de por falar essas coisas positivas de esses oito anos do governo Lula o que teve no Senado o que teve projetos importantes o que você acha que contribuiu no Senado para a construção primeiro assim apesar de toda esta confrontação esta dificuldade nós conseguimos aprovar no Congresso Nacional não só Câmara e Senado nós conseguimos aprovar uma um conjunto de 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 arcabouço arcabouço legal importante para ser implementado né para as coisas poderem acontecer é eu particularmente tenho assim muita muito orgulho de ter contribuído com uma das coisas que foi fundamental para a gente poder ter o salto de qualidade na educação né eu inclusive fui autora não foi só a minha proposta né depois foi incorporada por outras que teve outras outras outros elementos que foram incluídos mas a a PEC que retirou a educação da desvinculação das receitas da União que permitiu que a educação tivesse um acréscimo de recursos né do no orçamento para a execução que foi significativo né então e junto com isto veio a ampliação da obrigatoriedade na de permanência na escola né que era dos 7 aos 14 que né foi ampliada e toda a discussão para garantir o piso nacional dos professores então toda esta a garantia de cota de alunos nas instituições federais de ensino de alunos vindo da escola pública que aí ao garantir que venha da escola pública né um percentual você por tabela garante negros né você garante né ou outras outros segmentos da população então toda esta esta modificação que depois entende permitiu pro une fiés ampliação das escolas técnicas ampliação da das universidades das federais das vagas então essa verdadeira revolução que nós conseguimos fazer né com resultados que continuam ainda aparecendo apesar do desmonte já vim mas assim né o fato de a gente ter hoje nas instituições de ensino federal a mais da metade de negros né de pretos né tudo isso né fruto desta esta construção legal orçamentária que permitiu que a gente executou né com toda dificuldade com toda confusão com toda CPIs com todo né o o boicote que a gente tinha numa correlação de força difícil né foi 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 muito importante e e nesse aspecto aí da educação eu tenho muito orgulho de ter participado diretamente né com proposta com relatoria com né com atuação muito muito forte né a mudança do fundef para o fundeb né então todas essas mudanças aí eu nunca esqueço que a gente precisava aprovar tinha prazo né pra poder entrar em vigor no outro né no ano seguinte a história do fundef pro fundeb eu nunca esqueço que a gente combinou a câmara votou e eu e eu pelo senado a Bicalil pela câmara nós montamos um corredor pra poder trazer o projeto entende pra ser registrado e dar tempo ainda de votar antes de terminar o o ano né então vão ser algumas peculiaridades e teve uma questão que começou em 2005 que acho que pra efeito de registro histórico é importante porque ela começou em 2005 e ela se manteve até 2014 do qual eu participei praticamente todo esse período todos esses nove anos na condição de líder ou na condição de ministra que era o seguinte quando começou a crise de 2005 da confusão toda né que ali já tinha ingredientes claros eu acho que eles decidiram não entrar com o processo de impeachment contra o presidente Lula mas eles prepararam tinha tinha ingrediente pra isto né eu acho que ali teve uma decisão de não vamos fazer e vamos derrotar na urna né e que eu acho que o presidente Lula teve uma uma decisão sábia ele praticamente entregou todo o operacional de governo ou seja o andar da máquina a execução de governo para a Dilma né na na casa civil e ele se jogou pra fazer a disputa política na rua né então em 2005 até começar a campanha teve claramente esta esta digamos esta decisão né que eu não sei se ela foi oficializada mas a gente percebeu de maneira clara né o empoderamento da 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 Dilma no sentido de tocar tocar o governo né e e o presidente Lula tocar a política né de priorizar tocar a política e foi em 2005 que eu tava nessa época na liderança do PT no 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 Senado que eu propus que a gente precisava ter um espaço de articulação semanal pra gente poder toda semana uma hora e meia duas horas no máximo entende porque o tempo ali não permitia fazer grandes reuniões mas que semanalmente a gente sentasse quem tava liderando na Câmara quem tava liderando no Senado os o uns dois ou três ministros né que pudessem executar ou definir ações e a presidência do partido então nós fizemos isto normalmente era um café da manhã as terças-feiras porque aí já tava né as lideranças então a gente fez isto regularmente 2005 2006 2007 2008 até 2014 2014 e o que é que a gente tratava nestas reuniões o que é que vai pegar essa semana o que é que eles vão qual é que vai ser o centro da confusão definido o centro da confusão o que é que nós temos que fazer na Câmara o que é que nós temos que fazer no Senado o que é que o governo tem que fazer e o que é que o partido tem que fazer isso foi uma coisa do meu ponto de vista muito importante porque permitia que a gente minimamente articulasse ações pra poder enfrentar aquele cotidiano e tal e o grau de confusão que a gente tinha que enfrentar semanalmente e distribuir tarefas e distribuir responsabilidades que aí cada um que vinha tinha como e fazer isto de maneira discreta porque estas reuniões nunca vazaram entende? coisa que no partido não é muito simples nunca teve nota sobre essa estrutura mínima de articulação que a gente montou e obviamente era um pouco modificava porque dependia de lideranças quem estava na Câmara e no Senado mas foi uma mini sala de gerenciamento de crise que foi do meu ponto de vista fundamental pra gente enfrentar e ali a gente conseguia equacionar muitas coisas e o que não conseguia equacionar pelo menos conseguia alertar olha a gente não tem não sabe por onde vamos enfrentar mas pelo menos alertava entendeu? tanto o presidente Lula quanto a presidenta Dias em 2014 por determinação eu estava na época ainda na na SRI né Secretaria de Relações Institucionais e teve alguma coisa do tipo assim estranho que foram tomar café no no palácio fulano betrano ciclano entende? mas que isto não a gente tinha clareza de que não foi vazamento foi jornalista que percebeu a entrada né e aí a presidenta Dilma proibiu antes que isso daí o que particularmente eu considerei um erro era melhor ter o vazamento mas a gente ter a articulação entende? Oi Dede você fica no Senado até 2010 2010 aí sai porque aí eu fui candidata a governadora né é fiquei em terceiro lugar o Raimundo ganhou em primeiro na primeira turno né e aí fruto daí aí a avaliação e a estratégia que eu acertei em 2010 né 2002 eu errei em 2010 porque se eu tivesse me candidatado à reeleição ao Senado eu teria grande chance de me reeleger mesmo com todo o desgaste que eu tinha acumulado né pela pela defesa pelas confusões todas mas porque ainda o Luiz Henrique insistia em compor conosco e teve inclusive apelo né pra que a gente fizesse aliança entendeu ou teria um apoio branco a gente teve toda esta movimentação mas o partido entendeu que a gente tinha condição de de ganhar o governo do estado disputar e ir pro segundo turno e aí eu fiquei sem mandato né aí já a Dilma não é a primeira aí a Dilma eleita aí a Dilma eleita e aí deixa eu dizer assim que você tratou da questão de gênero né tá e muitas vezes como eu era líder do governo e a Dilma era ministra da casa civil eu participei de muitas reuniões onde só nós só tínhamos nós duas de mulheres né com o governo e tal e a partir daí eu acho que se estabeleceu uma certa sintonia e cumplicidade entende eu acredito que os na realidade eu tenho que computar quatro convites que a presidenta Dilma me honrou né no seu primeiro e segundo mandato o primeiro que foi para o ministério da pesca e aquicultura que eu fiquei só cinco meses porque depois teve a crise aí eu já fui para a secretaria de relações institucionais depois que eu fiquei quase três anos e depois uma secretaria de direitos humanos que eu peguei o final do primeiro mandato e o começo do segundo e depois o convite para eu compor a a a equipe do secretário geral da OEA que tinha sido eleito com grande apoio do Brasil que era o ministro de relações ex-ministro de relações exteriores do do Mujica né o Almagro então eu fui para para a OEA né lá fiquei dois anos lá nos Estados Unidos tá e então assim primeiro eu acho que teve indiscutivelmente eu tive um reconhecimento do trabalho que eu fiz durante meu período no Senado de defesa do governo de né de liderança de articulação tanto quando quando a Dilma me quis no ministério e aí por conta de das questões todas me coube o ministério de pesca e aquicultura setor como qual eu tinha relações mais assim como é que eu vou dizer relações porque Santa Catarina é um grande produtor né então da minha experiência no Estado eu tinha relação pescadores artesanais entende o pessoal da maricultura pessoal da pesca industrial da indústria da pesca então mas isso como é que eu vou dizer não era não era um currículo para cuidar de um ministério eu inclusive coloquei isto para ela de maneira muito clara e você disse assim Ideli você vai para o ministério da pesca e aquicultura tenha calma eu sei disto eu sei também que você vai lá e vai dar conta de fazer o que precisa fazer entende então eu não estou te convidando entende sem saber que você tem condição de ir lá e fazer e o que eu quero que você faça lá é uma única coisa a tua prioridade lá é estruturar a aquicultura isso para nós é estratégico um país desta dimensão com esta potencialidade entende não é possível que fique desmatando para botar boi quando pode produzir proteína entende de maneira muito mais sustentável entende com a a a a psicultura então eu fui e depois quando deu assim aí eu recebi o convite para a Secretaria de Relações Institucionais que aí indiscutivelmente era um reconhecimento ao trabalho de articulação de conhecimento do Congresso entende dos trâmites lá no Congresso e voltando a falar sobre gênero tá eu acho que é sempre importante é e quando eu digo que não tem reconhecimento tá porque fica muito ruim você falar de si mesmo você ter que lembrar as pessoas entende mas tem uma coisa nesse meu período de ministério da do governo Dilma que é absolutamente digamos assim digno de realce porque assim quem faz articulação política é homem nunca uma mulher é vista como articuladora política nunca tanto que esta cadeirinha lá de articulação política se você pegar toda a história da da república brasileira nunca foi ocupada por uma mulher nunca nunca uma mulher sentou lá e eu fui se você pegar toda a história deste cargo nunca alguém ficou tanto tempo quanto eu eu fiquei quase três anos o homem que mais tempo ficou foi o 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 Pernambuco que ficou um ano e um ano e sete meses por aí e todos os outros não chega um ano teve gente que ficou três meses três meses entendeu porque aquilo é uma máquina de comer entende de triturar de 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 moer é uma loucura né então mas é interessante porque nem em Santa Catarina nem no PT nem no PT nunca isto foi vislumbrado entende que pela e a e a e a Dilma eu acho que ela colocou gente ela colocou mulheres em lugares onde antes nunca neste país né na presidência da Petrobras na presidência da Caixa Econômica né Ministério do Planejamento né Casa Civil ela já tinha sido voltou a ser mulher com a Gleise tá Ministério de Meio Ambiente então e nas relações institucionais né na articulação política então eu acho que é é muito importante né realçar porque normalmente quando vai compor cargo de governo precisa ter mulher vai pra assistência social vai pra direitos humanos vai pra né digamos assim que tem um uma escota já né estabelecida e eu acho que a que a que a Dilma acabou no meu caso me honrando muito né com a possibilidade mas isto não tem visibilidade infelizmente né e eu fico às vezes assim é receosa porque parece que entende que é como é que quer se gavar né como ele diz que quer se gavar não é mas é mas é uma realidade entende o caso da história do Brasil inteiro nunca teve a lei de uma mulher com uma articulação política um dado que é irrefutável é irrefutável mas passa e é engraçado porque passa despercebido pelas mulheres pelas mulheres entende pelas próprias mulheres bom em primeiro lugar assim a secretaria de relações institucionais ela tinha duas grandes tarefas a relação com o congresso e a relação com os governadores e prefeitos mais prefeitos do que governadores porque obviamente os governadores já iam direto ou para a presidência ou iam para os ministérios dos temas que né interessavam então a gente trabalhava né nós tínhamos duas secretarias que era exatamente uma que lidava com o congresso outra que lidava com fundamentalmente com os prefeitos eu quero falar da relação com os prefeitos porque foi extremamente gratificante e positiva porque além da gente ter aquela aquele aquele trabalho de articulação federativa né onde permanentemente os prefeitos né tinham as entidades dos prefeitos e tinham assento a gente debatia propostas projetos e e a e os programas né as relações nós tivemos também algumas iniciativas que foram muito interessantes além de articular a relação né dos prefeitos com os programas que no tanto no governo Lula quanto no governo Dilma foram impressionantemente beneficiados né por conta da das políticas públicas de parceria entre o governo federal na área da habitação planeamento pavimentação saúde educação agricultura compras era uma lista nós realizamos uma 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 experiência muito interessante que foi os prefeitos vinham para acompanhar os seus os seus projetos seus programas né os seus convênios vinham a Brasília nós organizamos durante o ano acho que foi 2013 nós organizamos a ida do governo federal aos estados então a gente realizou em todos os estados em alguns estados mais do que um porque é claro Minas Gerais nós fizemos em três regiões São Paulo foi feita duas então nos estados maiores foram feitos encontros descentralizados nós levávamos os os representantes de todos os ministérios ou órgãos federais tipo Caixa Econômica Banco do Brasil e tal a Apex a gente levava e montava um dia de atendimento então os prefeitos iam lá entravam com os seus projetos recebiam informação orientação e tal então este foi um trabalho extremamente interessante de relação federativa entende então aquela 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 conversa mole de mais mais Brasil menos Brasília entende nós efetivamos isto entende tanto nos programas quanto também na relação então foi uma experiência muito interessante e também eu atuei muito nos processos de entrega dos programas inauguração entrega de maquinário aquele projeto aquele programa de equipar a prefeitura com maquinário aquilo foi extremamente importante principalmente para os municípios de base rural para a agricultura para a produção para o transporte escolar então foi digamos assim esta para mim era a parte digamos prazerosa da Secretaria de Assuntos de Relações Institucionais do Palácio do Planalto e também a gente acompanhava apesar de não passar muito por ali mas a gente acompanhava todos os governadores quando vinham nos pleitos tanto junto à Presidenta Dilma quanto aos Ministérios Casa Civil o Planejamento e tal e na relação com o Congresso nós tínhamos uma sistemática muito clara de reuniões com as lideranças ou era lá no Palácio ou eu ia muita frequência ao Congresso Nacional fazer e participar das reuniões das lideranças dos partidos e nós não tivemos derrota no período que eu estive à frente da Secretaria de Relações Institucionais tivemos dificuldade teve projetos que não não passaram 100% como o governo queria entende mas não teve nenhum nenhum nenhuma proposta de governo que não tivesse sido debatida e aprovada como é natural manda para o Congresso sempre tem as 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 emendas o debate e tal e nós conseguimos fazer algumas votações extremamente polêmicas comissão que foi no meu período comissão da verdade a a questão do marco regulatório da internet a famosa regulamentação do sistema portuário do Brasil lembra da MP do Patinhas do Eduardo Cunha aquela coisa então nós demos conta no meu período de de aprovar entende com com as dificuldades obviamente que a presidenta Dilma ela sempre relata que quando o Fernando Henrique governou ele lidava com um determinado número de partidos o Lula era o dobro e ela era quatro vezes mais entende então é muito difícil você fazer processo de negociação entende com uma pulverização partidária porque não só você tem que tentar construir a maioria para aprovar lidando com muitos partidos como quando pulveriza o líder fala uma coisa e o o liderado diz não ele não me representa então além de você ter que negociar com muitos líderes em vários casos tinha que negociar também com o liderado entende então era um grau de complexidade muito muito grande mas eu particularmente entendo que nós tivemos um período onde se aprovou e se impediu muitas coisas que não eram adequadas serem aprovadas eu teve um um episódio que eu particularmente considero como o meu maior erro lá na Secretaria de Relações Institucionais porque havia uma determinação muito clara da Presidenta Dilma de respeitar as decisões a deliberação e a organização de cada um dos partidos ela era muito muito clara assim no sentido de que o governo não poderia interferir no processo interno dos partidos isso era uma ordem que eu tinha de todos os partidos da base e eu tinha uma avaliação muito clara do risco que era Eduardo Cunha porque o Eduardo Cunha tem uma tinha né não tem uma larga experiência e uma maneira de operar muito eficiente primeiro o que ele se compromete ele entrega e quem se comprometeu com ele e não entregou ele pune esse era o método Eduardo Cunha e quando teve a primeira disputa para a liderança da bancada do PMDB na Câmara que o Eduardo Cunha disputou foi uma disputa muito como é que eu vou dizer muito acirrada tanto que ele foi para o segundo turno muito apertado com o Mabel e ganhou por uma diferença mínima do Mabel e para tudo que eu sabia entende de como é que o o Eduardo Cunha se comportava a história dele eu tinha a clareza de que tudo que a gente não precisava que era um grande risco ter o Eduardo Cunha como líder do 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 MDB do MDB do MDB e eu poderia ter atuado entende o governo sempre tem mecanismos né que são legítimos no sentido da correlação de força nada ilegal nada assim mas tem mecanismos para e portanto aquela eleição poderia não ter sido ganha pelo Eduardo Cunha e eu me ative a ordem que eu recebi eu deveria ter sido rebelde esse é meu arrependimento eu deveria ter sido rebelde entendeu porque eu sabia eu tinha clareza do que queria acontecer qual era a sequência por quê porque o Eduardo Cunha passaria a ser líder do PMDB com o aquele do Rio Grande do Norte agora meu Deus como é que me foge o nome Garibaldi não não Garibaldi não não ai meu Deus que foi presidente da Câmara fugiu mas assim lá do Rio Grande do Norte né porque ao acontecer isto eu tinha isso desenhado ao acontecer isso líder do MDB maior bancada e presidente da Câmara do MDB porque era o acordo que tinha né uma parte da da presidência da Câmara era do PT encerrada entrava o o MDB né nos dois últimos anos do 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 mandato da Dilma e o que que significa você ter o presidente e o líder da todas as relatorias todas as relatorias de projetos importantes ficariam com a indicação do MDB ou do MDB ou de alguém amigo do MDB né e foi isso que aconteceu e aí o senhor Eduardo Cunha na liderança do MDB com a presidência da Câmara do MDB passaram a ter o controle absoluto da tramitação dos projetos principalmente os projetos que envolviam dinheiro e aí todas as emendas todos os jabutis todas as as maracutaias entende negociadas com segmentos econômicos e tal passavam pelo Eduardo Cunha entende então quando se fala que o Eduardo Cunha se elege presidente da Câmara no segundo mandato da presidenta Dilma porque ele tinha uma bancada dele é porque ele teve como estruturar esta bancada e ele estruturou esta bancada fazendo o processo de negociação de emendas de jabutis entendeu nas medidas provisórias ou projetos relevantes em termos econômicos no período que ele foi no primeiro ano ele se elegeu líder por um nada no segundo ano ele foi eleito por unanimidade líder da bancada do MDB e depois no segundo mandato da Dilma ele foi eleito presidente da Câmara então nessa época eu já estava fora da articulação política e eu tinha clareza as pessoas vinham me dizer que a gente tinha chance de eleger o presidente da Câmara e eu dizia assim tão doidos tão malucos este pessoal aí está todinho articulado financiado entende e não era uma bancada do MDB não era MDB e mais uma porção de outros partidos era a bancada do Cunha era a bancada do Cunha que se expressou depois na na eleição da para presidente da 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 Câmara né então esta este processo que foi né foi uma uma construção né a gente perdeu a capacidade de controle né do Congresso isto começou por isso que eu digo assim isto começou com a primeira eleição do Cunha a líder da bancada do MDB porque isso é que deu estrutura para junto com o presidente da Câmara fazer as indicações de relator das principais medidas econômicas aonde eles cunham tudo que interessava ou que desse algum tipo de influência ou benefício né então que depois quando ele vira presidente da Câmara passa a ir a ter o o poder né de encaminhar ou não o processo de impeachment né e aí então foi tudo toda esta só que pra mim se ele não tivesse sido eleito líder da bancada do MDB lá em 2014 2013 a história talvez fosse um pouquinho diferente por isso que eu digo que este foi o meu eu considero este o meu erro político entendeu eu devia ter sido desobediente beleza e a gente encaminhando um pouco dentro do final fala um pouco de 2014 como é que foi a sua vivência desse ano trágico e aí você estava no governo aí como ministro estava eu estava ainda como assim eu saí da articulação política em abril de 2014 fui para o a Secretaria de Direitos Humanos que foi bastante pra mim foi muito gratificante primeiro porque eu saí daquela três anos quase três anos ali naquela SRI foi algo que mexeu com a minha saúde total então ter ido para a área de Direitos Humanos é uma área que eu tinha atuação tinha relações tinha conhecimento diferente do Ministério de Pesca e Aquicultura que eu tive que me cercar de muita gente e tenho assim a agradecer a equipe que me ajudou a fazer porque a gente deu conta de fazer apesar de ser só cinco meses a gente deu conta de seguir muito naquela linha que ela queria que fortalecesse ali a questão da aquicultura da piscicultura mas na área de Direitos Humanos não era uma área que eu tinha domínio e tinha relações e foi para mim muito gratificante porque ali nós tivemos a oportunidade de implementar o trabalho de acompanhar a Comissão da Verdade instalar a Comissão Nacional de Combate à Tortura o Conselho Nacional dos Mortos e Desaparecidos todos os conselhos que a gente tinha ali de criança e adolescente pessoas com deficiência idosos então um trabalho maravilhoso que a gente tinha ali na Secretaria de Direitos Humanos que acho que foi uma das políticas mais humanitárias que o Lula implementou que foi a reparação aos portadores de ranceníase que ficaram aquele pessoal que ficou isolado nas colônias e que só dois países no mundo fizeram reparação o Japão obrigatório por lei ele foi obrigado teve um processo e por determinação judicial o Japão foi obrigado a indenizar as pessoas e por livre iniciativa de projeto de lei e de financiamento foi o Brasil só dois países no mundo repararam esta desumanidade que foram cometidas então a gente tinha lá na Secretaria de Direitos Humanos era um conjunto de atividades todas elas sempre voltadas para resgatar humanidade resgatar direitos entende dar condição melhor de vida para segmentos da população então foi muito gratificante muito gratificante muito me honrou a presidenta me manter no segundo governo eu fiquei até abril eu fiquei um ano de abril de 2014 até abril de 2015 lá na na Secretaria de Direitos Humanos e aí eu assim o meu maior erro eu já disse foi ter sido obediente no caso do Eduardo Cunha e a minha maior frustração enquanto participante do governo foi o educa humaniza redes nós montamos na Secretaria de Direitos Humanos e foi o meu último ato como ministra a gente já tinha clareza de que a campanha de ódio e a coisa do ódio estava posta e instalada nas redes sociais então nós construímos todo um projeto que envolvia desde a vinculação com os nossos sistemas de denúncia né o 100 para criança adolescente população em situação de rua LGBT com o 180 das mulheres com o sistema que estava se instalando para racismo então todo um de acolhimento e interligação das denúncias montamos um sistema de poder atuar nas redes no sentido de propagar entende o combate ao ódio à discriminação e o preconceito né com material com campanhas e tal uma articulação com a com o ministério da educação para poder fazer uma vinculação entende desta campanha educativa entende de de humanização das redes sociais junto ao ministério da educação e um trabalho vinculado ao aos as empresas né o google facebook nós mantivemos contatos estabelecemos protocolos fechamos acordos para a gente poder ter instrumentos de utilização dos próprios protocolos deles de eliminação de discurso de ódio entende nas redes sociais nós montamos tudo isso site campanha e tal lançamos foi tão assim o outro lado entendeu tão bem o que significava aquilo que o nosso site foi derrubado quatro vezes no primeiro dia ou seja eles estavam absolutamente atentos do significado e da importância disto né nós lançamos isto na num dia com com presença do inclusive veio gente né dos estados unidos nas empresas para participar para fechar os acordos com a presidenta e tal e naquele dia a presidenta me comunicou que tinha necessidade de colocar o o o o Pepe Vargas que estava na secretaria de assuntos institucionais na 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 nos direitos humanos né então ela ela me pediu e obviamente e aí isso esse trabalho que estava todo estruturado todo assim né com com uma uma avaliação muito clara e correta entende de que as redes a gente precisava estar atento ao que estava acontecendo em termos de divulgação do ódio e de implantação do ódio nas redes sociais mas infelizmente aí não teve continuidade tanto que foi não não foi implementado na sua grande parte ficou um pouquinho ainda ali com os próprios a equipe né que ficou tocando mas aí já não teve a digamos assim a a o apoio né a implementação o olhar né da importância daquilo então pra mim esta foi a minha frustração entendeu porque eu acho que a gente teve capacidade de entender uma coisa importante que estava rolando criar uma política de 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 governo entende pra poder minimamente garantir entende a denúncia a retirada o combate fazer o contraponto e e da institucionalidade na via educação e isto infelizmente não 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 prosperou então esta pra mim foi uma das coisas que eu fiz nos três ministérios que eu estive à frente essa foi a minha frustração entende porque eu acho que nós estávamos absolutamente corretos e visionários e era muito importante isso ter sido implementado entende entende tem uma pergunta final para todos os entrevistados que é não é propriamente sobre a sua trajetória mas é mais uma coisa de balanço desse quartão de partidas de forma geral mas aí antes de fazer essa pergunta eu queria perguntar o seguinte da sua trajetória propriamente pessoal tem algum aspecto que você quer falar mais que por acaso não tem que você acha que vale para me destacar olha eu acho que é o que expressa o meu sentimento em relação ao partido é é uma coisa que é uma brincadeira que eu faço entende porque como lá em Santa Catarina pegou durante muito tempo o filho do Bornhaus eu me chamava eu me autodenominava filha da Dona Helena era a brincadeira é porque é a filha da Dona Helena filha da Dona Helena e tal e é muito esse sentimento porque assim a Dona Helena é uma costureira entende que virava noite para poder garantir que a gente pudesse ter acesso a uma porção de coisa importante para a educação e tal e e e jamais entende eu poderia ter chegado aonde eu cheguei as oportunidades que eu tive o reconhecimento do trabalho da capacidade sempre tem entende então eu tenho esta esta clareza né aquela coisa de que muitas muitos dos beneficiários dos programas e das políticas do PT dizem assim ah graças a Deus graças ao meu esforço eu eu tenho clareza é graças ao PT se o PT não existisse com certeza eu teria feito coisas na minha vida obviamente porque tenho as minhas capacidades tenho a minha inteligência meu meu esforço minha vontade de fazer as coisas e tal mas aonde eu cheguei o que eu tive oportunidade de fazer e sem o PT a filha da dona Helena não chegaria lá você falou já até um pouco agora da sua resposta mas eu vou comentar a pergunta que a gente faz para todos os entrevistados vendo uma perspectiva histórica já que a gente está com 40 anos de partida de forma geral assim como você indicaria os erros e acertos nesses 40 anos de perspectiva histórica ou os aspectos negativos e positivos e como você tiver denominado historicamente tudo nasce cresce e morre vai chegar uma hora que o PT vai ter cumprido o seu papel eu tenho esta convicção não acredito que chegou ainda eu acho que ainda a gente tem no país um papel muito muito importante principalmente nesta conjuntura atual também porque nesta conjuntura atual a gente tem como dialogar com as pessoas fazendo comparativos e isto é um é um legado que é extremamente importante então assim eu não gosto muito de falar dos erros porque uma boa parte dos erros também é fruto da gente ser partida composto por pessoas entende então você tem situações onde as questões das pessoas acabam tendo influência e tal mas o PT ele é o maior partido de esquerda que conseguiu juntar duas coisas que eram era ou ou era você ou era um partido de quadros ou era um partido de massa nós conseguimos fazer um partido de quadro quadros e massa e isto não é algo simples quando você junta duas coisas que são alternativas a probabilidade de ter erros inclusive é maior porque você está juntando duas coisas que normalmente é água e vinho água e óleo não tende muito a se misturar e então eu acredito que os os acertos eles não justificam os erros mas eles superam os erros aí voltando um pouco a minha estranha licenciatura em física a resultante de tantas forças apontando para cá para lá para lá a resultante enquanto partido é positiva e acho que tem alguns desafios que estão postos aí para nós que não vão impedir de chegar um momento histórico de o PT ser superado por alguma outra organização até porque muda tudo tão rápido atualmente mas acho que os nossos desafios atuais são fundamentalmente esta transição geracional eu acho que esse é o nosso desafio ter capacidade de ir renovando as nossas lideranças e nessa renovação geracional tem uma grande dificuldade porque a organização da sociedade modificou significativamente em termos de trabalho de comunicação então nós temos que fazer a transição geracional com as cabeças da geração anterior tentando entender da oportunidade para que tudo essa coisa nova que você não viveu que a gente não viveu a gente viveu uma coisa de sindicato de carteira de trabalho de organização por reuniões etc e tal e hoje está tudo diluído mas ligado ligado de outra forma então você tem que fazer essa transição geracional com os que tem a cabeça e a vivência lá para trás tendo capacidade de enxergar e entender para poder permitir que adentre é interessante porque eu estou vindo lá do fazer a gravação aqui do seminário da reconexão periferia que é um trabalho que a Perseua Abramo está fazendo interessantíssimo de levantar como é que a juventude a negritude as mulheres estão se organizando estão atuando estão enfrentando estão encontrando espaços de atuação de participação e de influência na sociedade e eu fui ontem e hoje lá e eu sou o vi é muito importante entende que essa a geração que que deu esses 40 anos de PT ouça ouça muito porque está necessário a gente entender melhor por onde vai passar as coisas para a gente poder fazer superar esse grande desafio da mudança geracional de as coisas A CIDADE NO BRASIL